Doutor Maurício, filho do prefeito de Caxias, a dar entrada do nosso centro. Doutor Maurício, filho do prefeito de Caxias, a dar entrada do nosso centro. Doutor Maurício, filho do prefeito de Caxias, a dar entrada do nosso centro. Doutor Maurício, filho do prefeito de Caxias, a dar entrada do nosso centro. Doutor Maurício, filho do prefeito de Caxias, a dar entrada do nosso centro.